E meus amigos mano, hoje começando mais um vidrozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hort, é o seguinte rapaziada, estou indo na casa da minha mãe, do meu pai, porque é o que mano, eu quebrei o vidro da caminhonete do meu pai, se você não viu, olha aí. Mas mano, estou estralando tudo, vai explorar agora o vidro, eu acho que ele vai sair daqui a pouco, ele vai empurra, deve cortar o dedo, vai, nossa, tá, nossa mano, vai jogando pra fora, joga pra fora, isso. É mano, infelizmente eu quebrei o vidro da caminhonete do meu pai, a gente colocou a moto lá em cima da caçamba e no balançar do elemento, mano, bateu com o guidão no vidro de trás da caminhonete do meu pai e mano, estraçalhou o vidro, tá ligado? Na hora eu fiquei bem triste mano, porque a caminhonete do meu pai é bem novinha, tá ligado? Meu pai ficou com uma cara de triste também, mas hoje eu vou dar um presente pro meu pai, que é esse vidro novo da caminhonete dele, é, não sei se tem aqui em Londrina, não sei se vai ter que fazer pedido, a gente vai pegar a caminhonete agora e vai lá mano, levar pra arrumar e vamos ver quanto que custa esse vidro dessa caminhonete. Quanto você acha que custa mano? Mano, eu já quebrei o vidro da minha Audi e ficou caro, porque eu queria um original, não sei se você vai colocar o original. Eu vou colocar o original? O meu, se eu não me engano, ficou 3.800 reais. Puh, que? Juro por tudo. Que? Se eu não me engano, era 3.800. O cara meteu três facadas, não sei, braba. Ih, você vai gastar caro aí. Sério? E a Maroc é o dobro do preço do meu carro, Beto. Ah, eu acho que é um... Mas o vidrinho é bem fininho de trás. É bem pequeno. Mas é bem largo, né? É um caminhonete, né? Pula, mano. Mano, a gente já chegou, mano, agora você me desanimou, juro. Eu pensei que você ia falar uns quentão, uns seiscentão, que era o... Era o preço que eu tava pensando. Então é pra comprar um outro vidrinho? Uns seiscentão. É, eu também tava pensando, no máximo, oitocentos. Cheguei aqui em casa. Olha essa veina onde que tá ficando, rapaziada. E aí, pai? E aí, bebê? Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia de trocar o vidro da caminhonete. Eu pensei que era o dia de André de Estabele de novo. Bate. Você vai lá, ele acabou junto? Eu gosto desse esse boleto. Vamos lá. Ah, valeu, mano. Tá a gole da culé, mano. Meu pai, mano, você pode quebrar o vidro da caminhonete dele, que ele tá feliz. Não sei por quê. Ah, rapaziada. Trocado da minha mãe. E se liga só como que tá o vidro da caminhonete, mano. Ó, bateu bem aqui, ó. Bem aqui em cima. E, mano, quebrou o vidro inteiro. Esse traçalhou, foi... Tá ligado? Que merda, mano. Jú, foi uma tristeza na hora que esse vidro quebrou, rapaziada. E aí, eu nem vou falar pra vocês. Mano, então vamos nessa. Oi, mãe. Vou trocar o vidro da caminhonete do pai. Vai. Uhum, dá um beijo aqui. Calor. Como você tá? Tô bem, certinho. Ah, eu fiquei triste agora. Por quê? O Leonardo falou que é uns 3 mil reais. O quê? O Daniel te foi 3,800. Ah, mas é a última, né? Porra, mas é a cana do Maroc. É o dobro do preço. Mentira. Foi. 3 mil reais, será? Ah, não, vou deixar assim mesmo. É o plástico aí, filhão. É, não, deixa assim mesmo. Não, tá bom assim. Já vamos por um nada de envelopamento pra ele envelopar. Vou envelopar um vidro invisível. Faz isso. Não, você tá doido. Se for 3 mil real, meu Deus do céu. Mas a parte de trás é pequenininha. Eu também acho que é isso, mano. É muito pequenininha essa parte de trás, mano. É muito, ó. Nossa, coronado. Acho que você tá querendo ganhar um... Não, coronado. Eu falei assim, eu falei o que eu acho. Ah, eu não acho nada. Mano, eu acho que deve ser uns 600, 800 reais. Eu acho de 3 mil. 3 mil? Mas, tipo assim, você vai colocar um paralelo ou um original? Não, paralelo agora. Agora vai ser paralelo. Eu acho que eu usei 400. Nossa, eu pensei que era uns 600, então. Aí eu falei, pai, relaxa. Deixa que eu pago esse vidro. 600 reais, né? Tem uns papelão aqui que a gente põe aqui. 3 mil real, meu irmão. 3 mil real dá pra fazer tanta coisa que 3 mil real. Nossa, eu não gostei. Nossa, eu não gostei. Você tá super maturando, hein, coronado. Mas, eu vou lá. Não leva no lugar dele, viu? É, não. Não vou levar no lugar. Eu vou abrir o orçamento, hein. Eu vou abrir uma vidroçaria. Pode montar, pode montar, minha cambada. Oi, mãe. Ó, eu vou com eles. Boa sorte. Tamo chegando já. Mano, tô levando no mesmo lugar que o coronado levou pra um palco. Eu paguei 3 mil. Os caras vão cobrar 8 mil ali também. Acho que tem que ir no lugar. Eu só com esse lugar aqui também, mano. Ah, velho, se esses caras cobrarem muito caro, meu Deus do céu. Quanto que você acha que vai ficar um vídeo do carro? 3 mil, hein. Caralho, você também já tava esperando, hein? Eu sou barateiro. Sério que você acha isso? 3 mil barato? É, é. Foi muito caro. O Léo achou que era 600. Eu chego no mil. Mil? Máximo. Mil. É. Você achou que era 3 mil mesmo, pai? Eu acho. Eu achava que era caro, assim. Ah, eu tenho certeza. Pô, vidro é caro. Ah, vidro é muito caro, mano. E ainda mais que tem desmaixador traseiro. Tem todas essas paradas. Tem uma tecnologia no vidro, né? Ai, cara, eu tô f*** aqui. Boa, já tem menos ainda, então. Vai, pô. Tem a fotozinha do Léo, mano. Nossa, é aqui, ó, rapaziada. Chegando. É aqui, ó. Sacana vez, justamente. Nossa senhora. O barato de carro. O nome da empresa já tá só pedo drama. Deve ser um drama, mano. Vamos parar o carro aqui, ó. Nossa, mano, eu tô muito chateado, porque eu não sabia que era 3 mil real. É, cara. Ah, vai esperar que tinha um negócio todo, então. Vamos lá ver. Vamos falar, pera pro cara primeiro. Quando ele vai falar. Não, eu sei, eu sei. Nossa, vamos ver. Olá. Olá, tudo bem? Oi, filho. Boa tarde. Ó, mas a gente vem aqui. Boa santo é aqui, hein? Diga. Olá. Eu consigo fazer... Mais uma vez. Eu preciso de um vidro de trás de uma Maroc. Que ano que é 2017. Quanto que custa? A gente trabalha só com a linha nacional de montagem. Ele não vem como ao longo da concessionária, tá? Mas é a mesma marca, a mesma qualidade que as concessionárias usam. Entendi. Então vamos lá. Esse vidro, ele dá 608,650. Então a gente parcela isso. Sim, sim. Nas próximas também. O que? O que? O que? O que? Bate. É. Caralho, eu não posso pagar a vista. Meu filhinho do céu. Não falei? Mas tá todo mundo feliz aqui. Por que? Eu trouxe o meu cajinho, você comprou 3 mil. Qual que é o seu? Era um áudio, assim. Aham. Você quer o quê, Pipe? Ai, não é meu filho. Ah, não é meu filho. Ah, não é meu filho. Isso é pra mim, tá? É assim. Nossa, eu tô com o bolete. Nossa, que desespero que eu ganhei no orçamento do meu cliente. 650, a gente parece ser né até 10 vezes, ou 616 é visto. Eu quero 2. 2 vezes. E o que é? É. Não, brincadeira. Você quer o moçado? Porque ficou muito barato. Coração. Nossa, mano, na minha cabeça era 600, então eu tô feliz. Na hora que o Coronado falou que era 3 mil reais, eu fiquei triste. E eu pensei que era mais caro, moça. É, se você pegar a concessionária, você vai pagar um valorzinho. Não, eu quero que com vocês não toque. É, e eu vi aqui que você ouvi drama, meu. Eu já vi drama. Com aquela sensação de dramático, sabe? É, não sei. 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 Nossa, meu Deusinho do céu. Eu fiquei mal feliz, mano. Você vai trazer o veículo aqui? É, já tá aí, ó. É isso aí? O tempo total do serviço são 3 horas por conta se você caiu na cola. Uhum. Então, agora é 4 horas. Já não sei o que você deixe aí. Pegue amanhã. Pode ser? Pode ser. Uhum. Eu só vou precisar de uma cidade pra fazer sua nova pesquisa. Fechou. Rapaziada, deu certo, mano. Nossa, eu tô feliz. Nossa, você fechou. Já tem aí mesmo? Já. Amanhã já tá pronto? Amanhã tá pronto. Aí, pai. Mano, tá vendo, né? É igual aquelas músicas relacionais, ó. Vídeo, drama. Ah! Meu Deus do céu. Todo mundo feliz. Mano, de verdade mesmo. 600 reais. E amanhã vai tá pronto, irmão. Você acertou. Mano, juro. Na minha cabeça era 600 reais e eu pensei que ficava pronto entre hoje e amanhã. E é isso, mano. Tem o vídeo pronto, entrega. E entre hoje e amanhã fica pronto. Amanhã é por causa que a cola tem que colar aí na extra start. É. É isso. Mas deixa ele aí. Vou deixar ele aqui. É, mas vou botar de pé, né? É, mas vou botar de pé. Mano, olha isso, rapaziada. Mano, o vidro é finico. Ele, mano, ele é pequeno. É 600 então. 600. Eu pensei que fosse mais ou menos isso também. Mas é top. Coronado achou que... Nossa, Fih, você tá pensando que quer o quê? Ô, bebê. Ô, bebê. Ô, bebê. Vai secar o quê também, né, bebê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá marcado. Desculpa. Vai secar, hein? Tem que pensar. Você quer dar cara, hein, Léo? Não, ainda bem que é 600 então. Mano, eu vou lá então fazer um cadastro, dar meus dados pra ela, pra fazer o pagamento certinho. E, mano, amanhã a Amarok do meu pai fica pronta, pai. É isso. Vai ter uma Amarok zerinha de novo. É isso. Que rapaziadinha aqui vai me ajudar a pagar esse vidro da Amarok do meu pai. É claro, mano. A minha vó é o atracinador oficial, a Blaze, mano. Vou explicar pra vocês como funciona a Blaze. Vou ganhar uma grana lá e ensinar vocês também como que ganha. E, rapaziada, vocês vão ver que não é um bicho sete cabeças. Pai, eu vou fazer 600 então aqui e vou pagar o vidro do seu carro. Não, isso é top. Mano, ó, eu vou pra casa, vou ganhar esse dinheiro, amanhã eu vou pagar e já vai tá pronto o seu carro. Tom. Quer ver? Eu sei que você é bom. Quer ver? Olha aí. Chama a rapaziadinha, estou no site da Blaze. Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos e jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Vem comigo, estou no site. Mano, o melhor site que está tendo. Aí você me pergunta... Léo, mas como que eu jogo na Blaze? Gente, é fácil. É só você criar a sua conta, fazer um cadastro, tudo bonitinho, não usar nome de ninguém, usar seus dados, sua conta bancária, pra na hora que você sacar cair na sua conta. E agora a Blaze, mano, tá fazendo depósito de apenas um real, mano. Todo mundo consegue jogar agora e se divertir, tá ligado? Seguinte, você vem aqui, ó, depositar aqui em cima, depois que você fez seu cadastro, tudo bonitinho e vem aqui em Pix, que é o recomendado e o seu dinheiro cai na hora, demorou? Depois que você fez seu depósito, se for a primeira vez que você tá se cadastrando na Blaze, você vai ganhar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis, demorou? Feito isso, vamos jogar, mano. Chegou a hora boa, demorou? Vem com o pai, mano. O pai é bom demais. Hoje a gente vai jogar o Crash. Aqui na quantia eu vou colocar 900 reais, rapaziada. Eu tô com 2.900 aqui na minha banca. Começar o jogo e como que funciona. Tá vendo esse gráfico subindo? Ele tá até 2x aqui, tá vendo? Esse aqui é o multiplicador do jogo. Enquanto esse número tá subindo, você tá ganhando dinheiro. Vai multiplicando o seu dinheiro que tá aqui na quantia, tá ligado? Se o jogo crashar, você perde o dinheiro que tá na quantia. Então você não pode deixar o jogo crashar. Você tem que retirar o seu dinheiro antes. Demorou? Então vambora, rapaziadinha. Minha vez de jogar agora. Vai, sobe, 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 sobe. Quanto mais subir, mais multiplica meu dinheiro. E eu posso tirar quando eu quiser, tá? Vai, vambora, vambora. É isso, é isso. Chegando 2x eu vou tirar, hein? Mano, vou tirar em 3, 2, 1, até 3x, vai. 3x eu tiro, 3x eu tiro. Tirei meu dinheiro, fiz 2.790 reais, rapaziada. Chaves, esqueça tudo, meu parceiro. De 900 eu fiz 2.700. De lucro eu tive aí 1.800 reais, mano. Muito, muita grana. E olha, eu poderia ter ficado mais, hein? Subiu até 11, 12, 13. Mano, tá subindo muito essa rodada. Subiu até 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rapaziada, se eu tivesse ficado até agora eu ia ganhar uns 50 mil reais. Juro. Mano, crashou em 88 vezes. 88 vezes de 900 reais eu ia ganhar uns 70 mil, tá ligado? Esse aqui é o jogo Crash, que tem aqui na plataforma da Blaze. E tem vários outros jogos. E esse aqui, rapaziada, é o Crash. É meu jogo favorito aqui na Blaze. Mas também tem diversos outros jogos originais. Por exemplo, como o doble, rapaziada. O doble, ele é uma roleta muito massa. Também tem o Slide, que é o jogo do foguetinho. É muito massa de jogar esse jogo. Também tem o Mines, que é o campo minado. Você tem que achar vários diamantes para multiplicar o seu dinheiro. Mano, tem Dice, tem Plinko, tem Limbo, tem Power. E tem um novo jogo que está sendo criado, que é o Crash 2.0, mano. É o Crash 2, em breve nos cinemas. É isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Mano, 4.790 reais eu estou aqui na minha banca. Vou retirar, vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Lembrando que o site da Blaze tem um suporte de 24 horas por dia. 7 dias na semana para te atender, demorou? Então vem com a Blaze, bora jogar. E chama, meu irmão. Bora! Bora, rapaziada, então. É, acabei de fazer o cadastro certinho lá. E agora a gente vai pedir o Uber. Vamos para casa. Que amanhã a caminhonete do meu pai... Pai, vai ficar pronta, pai. Desculpa por ter quebrado o seu carro, tá? Não é nada, faz parte. Eu gostei mais da diversão mesmo. Mano... Um beijão em cima. Quebrei, mano. Vidro, mas paguei. Amanhã vai ficar pronto. Só está pago, pai. Não, não está pago, não. Vou pagar amanhã. Só vai fazer aquela lavagem também, né, Leo? Aqui, ó. Caralho, você quer o... Fica raspado ainda do meu mano. E aí oi? Porque... Euения, eu espero que, ô! Rapaziadinha, mano Hoje já é amanhã Pra vocês É o seguinte A caminhonete do meu pai Ficou pronta Bate, pai Valeu, é sério mesmo Vamos pegar lá Mano, acabou de ficar pronto Agora é 6 horas da tarde Eles só tão esperando A gente buscar o carro Mano, falou que o vidro Deu um pouquinho de trabalho Pra colocar Pra secar E falou que ficou secando Muito, muito bem Então, mano Só pegar, pai E curtir o carro E puxar jet ski Dar drift Fazer o que você quiser Tchau Tchau Se inscreva no canal O mais legal de tudo é que lá fecha 6h20 Esse horário tá errado Agora são 6h17 A gente tem 3 minutinhos pra chegar na esquina Acho que vai dar tempo Ali no final da rua Chegado Ah pô, é assim que morre Sinal vermelho, o cara passa um boendo Chegamos no horário, hein pai 18h18, você é bom demais, filho Você é bom pra caramba É aqui, né? Não, não é não, é o outro Cortãozinho, então é fechado Ah não, foi louco de vinho Ah não, já Aí pula e... Tá lá, eu vou sim, chegando Chegamos Nossa, ele ficou esperando mesmo, hein Cheguei Aí rapaziada, caminhonete do meu pai Nossa, mano Aí ó, novinha E aí pai? Parabéns, hein Caraca, meu Sério? Não, parabéns pra nós tudo É apenas R$600 É, mano Não R$3.000 Ficou mais bonito que era antes Ficou Ficou novinho Caramba, Léo Da hora Ó Nervoso, hein rapaziada Eu achei brabo Novinho Já vem até esverdeado Galera, eu girava aqueles... Não é o vídeo do embaçador, tá ligado? Aham Que são essas mesquinhas aqui, ó Ah, você pensou que ia vir um vidro... Normal, só um vidro Porque, pô, R$600,00 é muito barato E veio tipo tudo É um vidro normal Eu achei caro Porque eu vou pagar É Olha aqui, ó Mano, veio o desembaçador Tudo certinho, rapaziada Tá vendo, ó Essas mistrinhas aqui, ó É pro vidro não embaçar, tá ligado? Legal, enfim Certinho do carro, pai Parece que ficou esverdeadinho, sabia? Ficou mais legal Ficou bonito, né? Um vidro novo Nossa Não um vidro velho Ó, tem até um código aqui, ó Tudo certinho, mostrando Acho que agora eles colocaram blindado, né? Pode ir pra moto de novo Deixa eu ir lá pagar É, rapaziada Eu vou passar o cartão agora R$600,00 Passou Ó Rápido demais Perder dinheiro O maior difícil pra conseguir Foi-se E aí, beleza? Bom? Aí, pai Paguei Você é um menino incrível Fechou? Obrigado, menino Você é demais É, nós, vai Descobri quebrar de novo Ah, você Quando quebra Eu fico mais feliz Porque ainda tem que arranjar Algumas confusões, sabe? Tá Ele só não vai tirar a lavada É o dia, né? É o dia Ó, filho Além de possibilitar Ó, o carro tá sujo, pai? Aí, anota o fiscal Vai vir no seu coisa Caso acontecer alguma coisa Com o vidro Ó, não pode lavar por três dias Cavap Não pode colocar o cavap Aqui dentro que tá colando E não pode colocar Nenhuma película Nenhum sufilme ainda Por três dias, tá bom? E ó Não lava o carro por três dias Eu sei que tá meio sujo Mas se você for lavar o carro Não lava o vidro, tá? É, porque eu já vi o tipo Eu ia te entregar o carro lavado Só que Naivei buscar muito tarde Não, filhinho Ah, não acredito Você tá sofrendo por isso Não vejo Que já paga Valeu, pai Isso é da hora Então É só ir embora, né, bebê? Pode ficar com o seu carro De novo Eu vou embora com o meu E o Coronado vai com você? Ele vai comigo Fica sozinho? Meu Deus Tchau, bebê Tchau, pai Fica com Deus Pai, ele deu a maior sensação de triste Tempo que eu vou ter que ir embora sozinho Tempo que eu vou ter que ir embora sozinho Tempo que eu vou ter que ir embora sozinho Tempo que eu vou ter que ir embora sozinho Aí, rapaziada O carro do meu pai ficou pronto E é isso Mano Vamos partir Tchau, pai Te amo Te amo É isso, então, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Caminhonete arrumada Agora Essa volta já é de ski, né, mano Jetski Jetski, mano Ficou muito caro Depois eu te passo o valor Foi em média 5 mil reais Nossa Pra arrumar ele Mano O bagulho ficou muito caro Vai botar zero Vai botar o novo De novo É isso Valeu, valeu Ficou muito caro Ficou muito caro Ficou muito caro Ficou muito caro Ficou muito caro